Música Maluxira Timor-Leste ou China se continua a metin lutar com a cooperação bilateral e a área economia. Tirmaita acompanha a entrevista Ida Rousse, jornalista Virgínia dos Santos, o ministro de negócios estrangeiros na cooperação, Bendito Freitas, e em segmento 7 minutos, a edição O-Rim. A edição O-Rim é a entrevista Ida Rousse, jornalista Virgínia dos Santos, e o ministro de negócios estrangeiros da República Popular da China. O ministro de negócios estrangeiros, jornalista Virgínia dos Santos, e o ministro de negócios estrangeiros na cooperação bilateral e a relações diplomáticas e a cooperação econômica. E discute com o nosso assunto, se é uma vez que durante o Timor-Leste, o China, a relação na cooperação, e áreas econômicas, áreas infraestruturas, com a capacitação, conectividade, educação na saúde, e não está na área de rumo, não é que é importante até o tempo. Dias, além de discutir a cooperação bilateral entre a nação rua, a cooperação multilateral seria de uma nação rua, não é discutir? E nós, China, Itararé, é um país importante, e também é um membro permanente do Conselho de Segurança, e nós, influência mundial, e Timor-Leste, nós, a relação com a China, e a vertente de cooperação a nível multilateral, em relação a Itararé, por exemplo, com a China, cooperação com o Fórum Macau, um país de língua portuguesa, nomeado China, e o Fórum Macau, que é um reforço com a cooperação econômica e comercial com a China. Nós, em relação a China, neste momento, é um país importante, porque é um apoio para países ASEAN-Sirene, e hoje, quando é a preparação, a consolidação, e a coordenação de atividades ASEAN-Sirene. Dic, Excelência Ministro, qual é a Belt and Roll Iniciativa na Ligação para Timor-Leste? A Belt and Roll Iniciativa é importante para Timor-Leste, e eu lio para a área de conectividade. Em 2017, o atual primeiro-ministro participou na primeira Conferência Internacional com a Belt and Roll em Pequim, em 17 de maio de 2017. e eu lio para a presença, e eu lio para a Timor-Leste, e eu lio para o Timor-Leste, e eu lio para a vantagem de conectividade, desenvolvimento de infraestruturas, e eu lio para a política China. Dic, Excelência Ministro, Rona D.N.A. Sine se suporta a apoio, atuharia hospitalidade, honraram Sine-Timor-Leste Frensse. O conceito com a China Timor-Leste Frensse Hospital, hospital amizade entre Timor-Leste e China, e eu lio para o plano, e eu lio para o plano, e eu lio para o embaixador, e eu lio para a China, e eu lio para a base, e eu lio para a política, e hoje, confirma, o ministro dos estrangeiros, é que estamos na fase final de estudos. Portanto, e eu lio para a plataforma, e eu lio para a preocupação, e eu lio para a cooperação, e reforço a atenção, para o elemento saudão, e eu lio para o especialista, e eu lio para o apoio, porém, médico Sine-Timor. Dic, e o primeiro slope-o legal, depois de Itabuat-se, O senhor é o ministro do Negócio Estrangeiro de Operação. O senhor é especial para o Timor-Leste? A China tem uma ligação histórica forte para o Timor-Leste. Eu vi desde a luta com o Brasil. E há tempos difíceis, porque é o Timor e o Sul, e há tempos difíceis. A China tem cinco membros permanentes do Conselho de Segurança. O que sempre continua com o apoio, defende direitos do povo do Timor-Leste, com a autodeterminação da independência. Também tem apoio na área que teve. E, ao mesmo tempo, depois do estabelecimento das relações diplomáticas, a China tem apoio para o desenvolvimento do país. O que fortifica a área do setor da agricultura e infraestruturas? A gente tem apoio para o Instituto do Negócio Estrangeiro, de Defesa, do Presidência da República, e apoiar o Instituto do Negócio Estrangeiro, e da saúde as regras. Obrigado, baraca, silêncio, e você tem um tempo. Obrigado, calar um dia. Obrigado. Douto do Espírito do Estado, de Televizão Timor-Leste, de NEMAC segmento 7 minutos, o Ministro do Negócio Estrangeiro, a fila fala do estúdio central. Oi, de respeito do RS atuí, têm informação, não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Se inscreva no canal e se inscreva no canal e ative o comentário para receber notificações.